Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa videoaula de história de terça-feira, dia 23 de junho. Daremos continuidade ao conteúdo às famílias e suas histórias. Já estamos falando sobre isso há um tempinho, não é? Mas sempre tem uma novidade, tá? Nesse conteúdo, estamos sempre dando enfoque à história das famílias. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a história da minha família, a história da família de vocês e também com a árvore genealógica, tá? Na semana passada, nós conversamos sobre tudo isso, só que vamos acrescentar mais algumas novidades. Então, para darmos início à nossa videoaula, assistiremos a um vídeo super legal. Vamos lá? Na minha família, todo domingo, tem feijoada, também tem viol. E a gente canta sempre a mesma canção. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. É pro que der e vier. A família dela gosta da praia, nos feriados nos dias de verão. As titias trazem picolé de limão. Na família dele, tantas histórias vovó contava e fazia questão de assistir novela lá na televisão. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. É aquela gente que a gente quer perto, gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. Na nossa família, primos e primas, tem disparada na maior confusão. Quando todos estão, sejam do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. Parece um furacão, em qualquer família, beijos e abraços. Eternos laços, divina união. Tudo em sintonia, bate um só coração. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. Família é amor. É pro que der e vier. Olha só, gente! Vocês viram nesse vídeo a história de várias famílias. Foi legal, não foi? A gente acaba até percebendo um pouquinho da nossa família, né? Nessas histórias. E a gente aprende também que toda essa construção da história da nossa família é realizada através dos momentos que a gente vivencia. Muitas vezes a gente faz registro desses momentos, não é? Através de fotos, através de vídeos. E quando a gente quer reviver esses momentos, a gente tira um tempinho e assiste esses vídeos, olha esses álbuns. E como é gratificante a gente relembrar de cada detalhe, conversar um pouquinho sobre o momento, sobre o que aconteceu, tem coisa que a gente nem lembra mais e acaba lembrando naquele momento, não é? A gente passa a guardar esse momento com muito mais carinho. E como a gente percebe quanta coisa legal a gente já viveu? Como a história da nossa família é interessante, não é? É por isso que muitos escritores escrevem histórias legais sobre as famílias. Pois é. Aqui, a Tchangela colocou um arquivo que conta exatamente a historinha que se chama O Livro da Família. Nesse livrinho, ele fala de detalhes muito importantes de cada família. sobre famílias grandes, famílias pequenas, famílias que as pessoas têm a mesma cor, famílias que as pessoas têm cores diferentes, famílias que moram perto, famílias que moram longe, famílias que adoram estar abraçadinhos, famílias que não gostam nem tanto, mas têm o seu jeitinho de demonstrar carinho. Famílias que têm até animais de estimação, como se fossem pessoas da família. Não é legal? E aí, mais uma vez, a gente acaba encontrando a nossa família no meio de tudo isso, não é? Depois você vai conversar com o papai e com a mamãe para saber detalhes sobre a história da sua família. Guarda essas informações para o nosso debate que está chegando, tá? Agora, observem só. Vocês vão assistir a um outro vídeo que fala da história da família dos animais. Olha só que interessante. Do mesmo jeito que nós temos famílias, os animais também têm. Mas como será essa história? Vamos lá? Prestem bastante atenção. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Elmo quer ver mais famílias de todos os tipos. Mas onde Elmo pode encontrá-las? Elmo sabe onde? No canal da família. Cadê o? Igual é um saber? Abel! Ei, papai! Bem vindos ao canal da família A estação do papai e da mamãe. Hoje vamos responder com uma canção Elmo pode ver vários tipos de famílias Eu sou um canarinho e vou mostrar pra você Minha mamãe e meu papai, você vai conhecer Uma família Uma família A família Peixeboi, eu vou apresentar Sou papai Peixeboi E vivemos a nada, linda família Família Venha ver, mostro a você Esse ovo vai chocar e a família vai crescer Mamãe Papai Linda família, família Venha sorrir, olhe bem aqui Mas que linda família acabou de surgir Linda família, família Somos pessoas nessa casa de pé O gato também E o ratinho vai se esconder Mas que linda Família Linda família O ovo voar 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 Somos irmãs Somos irmãs Viemos visitar Puxa, são as irmãs porcas Elmo tem o cd de vocês O dia dos porcos e porcas Olha gente, que interessante Através desse vídeo Nós conseguimos perceber a formação das famílias também Mesmo de uma forma engraçada e animada Eles nos passaram essa mensagem E lógico que a gente sabe Que os animais não tem uma família igual a nossa, não é? Mas cada espécie tem a sua família lá do seu jeitinho, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho da árvore genealógica? Vocês já descobriram como tudo isso se formou? Como foi que foi formada a sua família? Né? A sua árvore genealógica Então, para entendermos um pouquinho mais Vamos mostrar algumas gravurinhas Onde vocês perceberão essa formação Olha só Duas gravurinhas Aqui a gente tem um papai e uma mamãe Que formaram uma família Olha só os filhinhos Menino e uma menina Esses meninozinhos também tem vovôs Olha só Aqui a gente tem, ó Vovô e vovó paternos Vovô e vovó maternos Isso aqui é só uma parte da família, tá? Porque ainda tem também Olha só Tio Titia Primo Prima Prima E muitas outras pessoas Dá para perceber que a formação dessa família É quase sempre a mesma Com papai e vovôs paternos e maternos Com papai, mamãe, avós paternos e maternos Tios paternos e maternos Daí a gente vê a diferença, não é? Quando uma família é formada por muitos filhos Esses filhos acabam formando novas famílias E tendo outros filhos Esses outros filhos serão primos, não é? Os filhos dos meus tios são meus primos E aí, quando a família é muito grande A tendência é que ela continue crescendo mais Se eu tenho apenas um tio Eu posso ter um, dois ou três primos no máximo Mas se eu tenho quatro, cinco tios Não é? Então, a possibilidade de eu ter muitos primos É muito maior E aí, a gente vai lá para os vovôs, né? E para as vovós Se o vovô e a vovó tiveram poucos filhos É possível que eles tenham poucos netos E se eles tiverem muitos filhos Aí, olha só A probabilidade é de termos muitos netos E assim essas famílias vão sendo formadas Então, vocês vão conversar, tá bom? Com a família de vocês E descobrirem esses detalhes, tá bom? Então, a gente conversa sobre tudo isso No nosso debate Beijinho, gente Até a próxima aula, tá? Tchau! Oi, gente! Voltei! Para darmos continuidade A nossa videoaula de terça-feira 23 de junho Só que agora, trabalhando com artes, tá? E o nosso conteúdo É praticamente o mesmo da aula de história Vamos trabalhar com a minha árvore genealógica Representação artística Ou seja, de que maneira Podemos representar a nossa árvore genealógica Se em história nós trabalhamos a construção dessa árvore genealógica Como ela se formou Aqui a gente vai dar forma Através de desenhos De pinturas De alguma maneira artística, tá? Mas para isso, ficaremos atentos ao vídeo que vai começar agora Esse é o canal Árvore do Saber Onde você aprende se divertindo Se você é um sabedor, já clica no joinha E se for novo por aqui Inscreva-se e venha fazer parte da nossa turma de sabedores O que é o que é? Amigo para a vida toda Que não escolhemos Mas com o tempo aprendemos a amar Acertou quem disse irmão O que é o que é? Quase todo mundo tem Pode ser irmão do pai ou da mãe Acertou quem disse tia O que é o que é? Geralmente todos temos dois Um da parte do pai E o outro da parte da mãe Acertou quem disse avô O que é o que é? Dá a luz Mas não é lanterna Não usa coroa Mas com certeza é uma rainha Acertou quem disse mãe O que é o que é? Amorzinho da mamãe Orgulho do papai Acertou quem disse filho O que é o que é? Tem o mesmo avô E a mesma avó Que você Mas não é o seu irmão Acertou quem disse primo O que é o que é? Não tem superpoderes Mas é considerado herói Com bom coração É símbolo de proteção Acertou quem disse pai O que é o que é? Filho do irmão Ou da irmã Que alguns consideram Como filho do coração Acertou quem disse sobrinho Você conhece todos os membros da sua família? Família é uma parte muito importante na vida de todos nós E se soubermos quem são nossos antepassados Podemos até montar a nossa árvore genealógica Você sabe o que é árvore genealógica? A árvore genealógica é o histórico dos membros de uma família Dos mais antigos até os mais novos Podemos começar a nossa árvore pelos nossos avós paternos e maternos Que são os pais do nosso pai e da nossa mãe Depois podemos colocar os tios e tias que são os irmãos do pai e da mãe Até chegar em você Ou num membro mais novo da sua família A árvore genealógica é muito importante Pois através dela podemos conhecer a origem da nossa família Nesse clima familiar preparei algumas charadas para vocês Um casal tem cinco filhas E cada filha tem um irmão Quantos filhos o casal tem no total? Dez Oito Seis O casal tem cinco filhas e um filho Que é irmão de todas as outras filhas Sendo assim, o casal tem no total seis filhos A mãe de Maria teve cinco filhas Dadá, Dedé, Didi, Dodó Qual é o nome da quinta filha? Acertou quem disse Maria O filho do meu pai é pai do padre O que o padre é meu? Irmão Sobrinho Primo Sobrinho Porque o filho do meu pai é meu irmão Então o filho do meu irmão é meu sobrinho Quem nasceu da minha mãe? Mas não sou eu e nem meu irmão Minha irmã, ué Me conta nos comentários Quantas pessoas moram com você Quero muito saber Se gostou do vídeo Deixe o seu joinha E se inscreve no canal Para não perder mais nada Continue por aqui Clique em um dos quadros Para assistir outro vídeo Obrigada pela audiência Até a próxima Tchau Viram só? Como foi legal, não é? Através de uma brincadeira O que é, o que é A gente conseguiu Identificar a formação da árvore genealógica Os seus componentes Foi bem divertido Então mais uma vez A gente comprova Que a brincadeira Também é uma forma de arte Olha só E aí eu tenho para vocês Um desafio Como é que vocês vão formar A árvore genealógica de vocês? Para dar uma ajudinha Vamos assistir mais um vídeo Vamos lá? Oi pessoal, eu sou o João Vou apresentar a vocês Minha família Meu avô Minha avó Meu pai Minha mãe Meu irmão Eu Minha irmã Meu tio Minha tia Meu primo E minha prima O vento veio E bagunçou Minha rapa genealógica Todinha Me ajude a montá-la novamente Minha avó Meu avô Meu pai Minha mãe Minha irmã Meu irmão Meu tio Minha tia Meu primo E minha prima Parabéns, você fez um excelente trabalho Agora vamos ver se você realmente conhece minha família Clique no João Clique no João Crique no João Crique na avó de João Clique no tio de João Clique no irmão de João Clique no pai de João Clique na prima de João Clique na irmã de João Clique no primo de João Clique na mãe de João Aê! Muito bom! Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Então, viram só que interessante? Identificar os componentes da árvore genealógica através de uma brincadeira tão legal que é o que é. Pois é! A forma da gente brincar também é uma representação da arte. Isso a gente já viu em aulas passadas, não foi? E acabamos comprovando mais uma vez. Então, vou apresentar pra vocês agora três imagens de como algumas pessoas retrataram a sua árvore genealógica. Vejam só. A primeira. A segunda. A segunda. E a terceira. Tá? Então, em casa, juntinho com a família de vocês, vocês vão pensar uma maneira bem bacana, bem criativa de fazer essa representação. Olha só uma dica. Vocês estão vendo essa árvore aqui? Vocês também podem construir uma. Desenhar em uma folha de cartolina, em uma folha de papel madeira, ou até mesmo uma folhinha do caderno de desenho. Vocês fazem a representação. Podem fazer também os desenhos dos componentes. Podem recortar, gente, ó. De livrinhos antigos, de revistas, retirando da internet, gravurinhas que representam esses componentes e montam a árvore genealógica de vocês. Façam com bastante capricho para apresentá-la na próxima aula, tá? Então, gente, ó. Beijinhos, tchau e até a próxima aula.